É excelente ter essa oportunidade, nós estamos há mais de um ano já trabalhando internamente na Anatel, nesse processo de planejamento estratégico, que é um exercício importante para qualquer organização que pretende se manter minimamente atualizada em termos de foco, de processos, em busca de eficiência, em busca de atender a sua missão. E, obviamente, como um setor de dano como o nosso, o nosso foco muda-se, precisa mudar, precisa evoluir. O papel, na verdade, de um órgão regulador de telecomunicações no mundo, embora não tenha mudado na essência, eu acho que as demandas estão muito maiores, mas muito mais complexas. E os painéis mostram isso. Nós não conseguimos achar uma resposta concreta para várias perguntas que parecem simples. e o nosso desafio é tentar responder da maneira mais apropriada. Até pelo videozinho que nós vimos hoje de manhã, o Tom Wheeler, de Airman da FCC, que o diga. E olha que, na maior parte dos países maduros, o órgão regulador não tem que tocar um call center com 400 de posição de atendimento e com volume crescendo de chamadas, a não ser lidar diretamente com o consumidor, a não ser na porta da garagem. Não é muito a realidade de todos, mas é a nossa, sim, e é uma necessidade. E a situação está consolidada e ela é desafiadora em vários aspectos, inclusive orçamentários. Então, a gente viu aqui o usuário preocupado, insatisfeito com mudanças previstas de modelos de negócio em que o novo valor será cobrado tão logo a franquia seja consumida, não mais a velocidade reduzida. Quer dizer, até agora o usuário fica realmente insatisfeito quando ao consumir sua franquia a velocidade é reduzida. E aí a percepção de qualidade de todo o sistema cai. Agora, a razão de satisfação vai ser outra, mas qual é a solução? A gente viu aqui que não tem resposta fácil. Então, você olha as OTTs promovendo essa expansão exponencial do tráfego e é um ótimo problema, como alguns já disseram nessas discussões ao longo do tempo. Você vê, a gente vê a discussão de infraestrutura, né? Prestadoras no Brasil são cobradas ao mesmo tempo por chegar a áreas remotas, chegar a lugares onde o retorno dos seus investimentos é duvidável, ou pelo menos bastante arriscado, e ao mesmo tempo aumentar a capacidade de redes em grandes centros, em locais de produção industrial e de áreas residenciais em prol da competição, ou simplesmente da possibilidade de essas nossas novas gerações conseguirem jogar qualidade aí na internet e assistir o seu filme, acessar o seu conteúdo de maneira satisfatória. Então, e por fim, isso também foi abordado agora, há esse risco de concentração. Então, se nós temos como missão principal, uma das missões principais, gerenciar esse processo de competição, esse nível de concorrência no país, esses riscos de concentração, em busca de escala, em busca de melhores margens, também colocam, tornam ainda mais complicada a nossa vida. Então, parar um pouco, sair um pouco daquela rotina diária, que nós, como qualquer outro órgão do serviço público, tenha tendência, dada a especularidade de como funcionamos, uma necessária, enfim, respeito e adesão ao que está posto no papel em termos de procedimento, uma diferença de perspectiva e funcionamento, nós temos aí uma tendência de privilegiar a burocracia, privilegiar o procedimento, esquecendo um pouco, ao longo do tempo, da nossa finalidade, por que existimos, que valor agregamos na cadeia. Então, o processo de planejamento nos dá essa oportunidade. Vou passar um pouco para vocês o que, em 10, 15 minutos, o que aconteceu, o que está acontecendo na agência em relação a isso, e quais são os próximos passos, na intenção de, aos poucos, tirar a Anatel desse papel. A gente sempre, no debate público, nós, usualmente, estamos do lado dos vilões, recentemente. Rapidamente, a culpa é da Anatel. Enfim, nós estamos lá para isso, suspeito habitual, nós estamos lá para isso mesmo, para tentar resolver os problemas. E nem sempre temos capacidade de fazê-lo no tempo que o mercado exige. E, para justamente perder esse papel de vilão, no mínimo, é preciso a gente ser capaz de responder com mais eficiência. Bom, esse processo de reformulação do funcionamento da agência começou em maio de, na verdade, um pouco antes de maio de 2003, mas o primeiro passo concreto foi em maio de 2003, um ano e meio atrás, com a reorganização da estrutura, mudanças no organograma. Nós saímos de uma estrutura baseada, organizada por serviços, então, nós tínhamos, todos lembram, superintendência de serviços privados, serviços públicos, então, lá, uma parte cuidava do serviço móvel, outra, da telefonia fixa, outra, da TV para a assinatura, de A a Z, da outorga à fiscalização, praticamente até a fiscalização, embora não houvesse uma estrutura dedicada para isso, e nós passamos a nos organizar por processos, acompanhamento econômico dos indicadores de estrutura, de conduta do mercado, a parte de planejamento e regulamentação, a área de relações com consumidores foi criada, foi estruturada e está em fase ainda de organização e expansão. Então, isso, essa mudança de organograma propiciou, facilitou a discussão interna sobre o que funcionava e o que não funcionava. Então, pouco tempo depois, em outubro, de maio para outubro, nós trouxemos uma consultoria para fazer aporte metodológico nesse processo de planejamento, e iniciamos debates internos, seguindo a metodologia proposta, para chegar nesse final de ano com uma visão do que seria, do que a gente tem que fazer como dever de casa para os próximos, olhando uma perspectiva de 5 a 10 anos para frente. Lembrando que nós temos essa particularidade de discutir planejamento estratégico, pensar, construir, montar uma visão de baixo para cima, a partir de como é que funciona a agência hoje, descobrir seus pontos fracos, descobrir onde os gargalos estão, mas também de cima para baixo, requestionando qual é a nossa missão, qual é o nosso negócio, porque se nós deixarmos de existir o que acontece, isso, aliás, essa pergunta eu fiz, tive a oportunidade de fazer nas dezenas de reuniões que eu conduzi internamente nesse processo de planejamento, a cada uma das gerências da agência, estão perguntando a cada um dos gerentes, dono de um processo, de alguns processos de trabalho internos, se nós encerrássemos a sua atividade, o que acontece com o setor, o que acontece com o consumidor, com a prestadora? Será que a gente está fazendo o que é estritamente necessário? Será que a gente está fazendo da forma correta? A agência tem, realmente se mobilizou, a gente conseguiu gerar alguma energia, alguma credibilidade nesse processo, no início eu posso dizer aos senhores que havia muito sensígio no corpo técnico da agência, a possibilidade de a gente chegar ao final dessa formulação e depois entrar numa fase de execução com resultados concretos, nós conseguimos chegar aqui ao final do ano com um trabalho feito. Então, houve uma participação ampla, nós não envolvemos a sociedade, nós não envolvemos apenas os servidores, eu me aproximei desde que assumi o espaço lá no conselho diretor, eu me aproximei desse processo, exatamente para dar a dinâmica que eu acho que era necessária. Então, além do corpo técnico da agência, é formado por pessoas muito competentes, muito experientes no funcionamento do setor, nós buscamos consultar, fazer reuniões presenciais com diversos especialistas, montamos o questionário DELF, esse envolvimento, esse diálogo, conseguiu captar várias percepções importantes, necessidades de melhoria, não só nos processos internos, mas também no enfoque da agência. Então, só para os senhores terem uma ideia de o que já fizemos, a metodologia previa um total de 13 marcos de trabalho, nós já concluímos 10 deles, nós vamos entrar basicamente nesse mês, finalização, avaliação de riscos, e fazer o encaminhamento, a área responsável da nossa superintendência de planejamento, vai encaminhar todo esse pacote, essa proposta, ao conselho diretor até o final desse mês. Então, posso dizer, eu acho que o diagnóstico, tanto interno quanto externo, foi extenso, nós temos aí milhares, essa empresa que nos ajudou nesse processo, aportou também um sistema de informações, que conseguiu reunir, e tem lá armazenadas milhares de informações, indicadores, variáveis, e o nosso trabalho nesse momento é de, nós estamos terminando a fase de síntese, tentando encontrar esse conjunto de problemas com aquela visão estratégica de objetivos que nós formulamos top-down. estamos nesse esforço lá, intenso, mapeando, uma coisa para o outro, para ver se estamos deixando alguma coisa de fora, se estamos esquecendo de pensar em alguma questão, e recebendo ainda contribuições como essa, que até o Compo está proporcionando. Problemas nós temos, como qualquer organização, não vou nem entrar em detalhes, grandes detalhamentos aqui, prefiro me centrar em algumas das questões que eu considero, temos que eu considero centrais na nossa visão estratégica, o resultado desse esforço até agora. A primeira coisa que a ANATEL tem que melhorar, depois da mudança organizacional, sair de organização de serviços para processos, é fundamental, nenhum processo está, passa a estar, mas em apenas uma caixa, em uma superintendência, então as áreas têm que se falar. O uso dos instrumentos regulatórios, outorga um regulamento, uma fiscalização, um acompanhamento específico que se faça, com mais ou menos aporte tecnológico, a integração desses instrumentos é fundamental, isso não vinha acontecendo adequadamente. Isso inclui, inclusive, nossos sistemas de informação. Então, esse problema vinha sendo recorrente, nós editávamos um novo regulamento, e não tínhamos ainda desenvolvido em tempo, nosso sistema, atualizado nosso sistema de informação, que de fato já estão bastante obsoletos, considerando o tempo de vida. Então, estamos numa fase, não só de modernização processual, e de reflexão estratégica, mas também com o enorme desafio de substituir mais de 100 sistemas de informação internos, reduzindo essa enorme complexidade, para algo que seja mais do que simples, integrado. Então, o acompanhamento, o processo, alguns resultados, estou destacando apenas, saem desse modelo de sanção baseada em evento. Então, nós tínhamos um conjunto de temas, um conjunto de indicadores, vamos acompanhando, tipicamente, mês a mês, a situação. O indicador saiu da meta esperada um mês, abre-se um processo de apuração, um processo de sancionamento. O que a gente descobriu com o tempo, é que sancionar o tempo inteiro, não resolve muita coisa. Nós temos, embora a sanção seja, faça parte, a previsão da sanção faça parte, do funcionamento de todo o sistema, de toda a organização humana, não deve ser o foco da agência, não o foco, está indo para o acompanhamento preventivo, diálogo, nisso, instrumentos como o TAC, tem seu papel, tem um papel diferenciado. A empresa ter, demandar, a Anatel, demandar das empresas, a informação certa, uma informação que, inclusive, faça sentido para o próprio prestador, para o próprio consumidor. Então, o conjunto de indicadores que nós usamos hoje, nós estamos fazendo um esforço, faremos um esforço, para ser mais coincidente possível, com o conjunto de indicadores, que as próprias empresas utilizam, ou que os próprios consumidores valorem, em termos de informação. Então, essa é a primeira questão, que está colocada aí, integração dos instrumentos, o acompanhamento, métricas de desempenho, nós gostaríamos que, o nosso desempenho, o desempenho do setor, fosse conhecido, estivesse, como foi dito aqui várias vezes, nós estamos na era do big data, essas informações têm que estar, completamente disponíveis na internet, ninguém tem que ser especialista, em sites da Anatel, para achar uma informação, ninguém tem que ter, necessariamente, sem, para determinadas informações, que são fundamentais, para a tomada de decisão, tanto do investidor, quanto dos consumidores, não importa o porte, ou a localização. O segundo aspecto, que eu considero central, é respeito à coordenação, das relações funcionais, entre a agência, e os diversos atores, desse enorme sistema regulatório, e aí incluo, os consumidores. eu recebo, todo dia, alguns, não vou nem quantificar, mas alguns, e-mails, de consumidores, em meios bastante, aforados. Então, não é só o operador do consenso, acho que todos os, todos os servidores da agência, têm a exata noção, do nível de insatisfação, que em algumas situações, o consumidor se encontra. Mas também temos ciência, do nível de insatisfação, de preocupação, e o conjunto de players, de prestadores, de investidores, também tem, em relação à regulamentação, das relações de atacado. Então, atacado e varejo, mais recentemente, o foco da Anatel, tem se dirigido ao atacado, porque é lá que nós conseguiremos, conseguiremos promover melhor a competição, tentando tirar um pouco, até porque a realidade de oferta e serviço, que o consumidor se modificou muito. O consumidor, quando contrata o serviço de uma OTT, não tem a mesma expectativa, de qualidade, de disponibilidade, e nem tem, às vezes, para quem cobrar, para quem ligar, se alguma coisa der errado. Mas isso, nos serviços básicos, de comunicações, ainda é uma necessidade. E aí, a gente tem que tentar organizar melhor, essa relação entre Anatel, prestadores e consumidor. Mas eu me dirijo de maneira, geral, as relações funcionais da agência com órgãos de controle, com o governo, com o legislativo, nas diversas esferas, ordenar a passagem de uma mensagem, ter uma estratégia integrada, orientar o funcionamento da agência, essa estratégia, passa por comunicar que essa é a visão da agência para todos aqueles que influenciam o nosso funcionamento e as nossas decisões. E não são poucos. Não sei se houve um tempo desse no passado, acho que não, mas, quando a Anatel foi constituída, ela tinha muito mais, muito mais tranquilidade de decidir as coisas sozinha. Hoje, é absolutamente impossível, mesmo quando as questões não são, como muitas vezes, são intersetoriais. É colocado aqui agora há pouco. E eu também queria destacar que uma das nossas, acho que as questões mais importantes, estrategicamente, é manter a qualidade profissional, manter a excelência por meio de capacitação e formação contínua dos nossos servidores. Nós queremos ser, e podemos ser, continuar sendo reconhecidos por excelência do trabalho, pela eficiência, pela qualidade da informação que emprestamos. Então, está lá nos nossos, nos nossos, então, vamos discutir um cenário, isso foi questionário Delphi, discutimos aí tendências, enfim, a conversa foi ampla, depois eu deixo a apresentação da consulta, mas, entre os, para buscar, entre os resultados, eu fiz questão, eu pessoalmente fiz questão de incluir, entre os objetivos estratégicos, na camada de resultados, pensando aí na figura do BSC, promover, aí o item 1.4, que destacar, promover a disseminação de dados e informações setoriais, isso é fundamental, a Anatel, historicamente, tem sido percebida como uma organização capaz de oferecer informação na quantidade adequada, no nível adequado, o consumidor quer trocar o plano de serviço, quer trocar o seu prestador, quer saber onde o serviço está disponível, essa informação tem dificuldade, então, mais recentemente, os senhores devem ter visto o lançamento do primeiro aplicativo, do conjunto planejado, foi feito na Featurecom, é um aplicativo serviço de off-pessoal lá, a ideia é colocar realmente na mão do consumidor, aquele caso, onde, por município, falando diretamente com o local onde ele reside, que serviços estão disponíveis, quais são os principais indicadores de qualidade por empresa, promover, inclusive, a competição e a busca por melhoria através de comparação direta entre o desempenho das prestadoras, então, essa é a ideia por trás desse objetivo estratégico. Se eu não tenho como detalhar, mas aqui eu posso assegurar a vocês que há todas as áreas da Anatel estão envolvidas na melhoria nesses objetivos estratégicos na camada de processos. Nossa ideia é reformular o funcionamento da agência amplamente e amparar essa reformulação processual com uma revisão ampla do conjunto de regulamentos. Então, basicamente, em quatro, em quatro, em quatro grandes, grandes diferentes, quatro aspectos do modelo, discutir, discutir e simplificar o modelo de qualidade, discutir o modelo de prestação de serviço novamente, isso inclui regime jurídico, isso inclui obrigações, a carga regulatória associada a cada um deles, as diferenças que devem ou não permanecer em relação à forma de prestação de serviços, isso inclui também a relação entre as empresas e o mundo da internet, nós precisamos pensar nisso adequadamente, modelos de gestão do espectro como um dos principais recursos escassos e valiosos para a prestação, e por aí vai, nós temos aí que trabalhando junto com o governo, esse novo governo que entra, a partir da formulação da política que ele pretende para a banda larga, repensar o funcionamento da máquina e com isso redesenhar os processos internos. O que a gente busca é assim, todas as organizações públicas ou privadas buscam, uma melhoria de processos e sistemas, tornando o funcionamento mais eficiente, prazos de resposta menores e custos menores para nós e para o setor. E, obviamente, simplificar a relação com prestadores e consumidores, como já destaquei, formando, registrando informações de uso, de qualidade e reduzindo a carga regulatória. Nos próximos passos para concluir, nós temos a previsão ainda desse mês de todo esse processo subir a apreciação do Conselho Diretor e já temos o aditamento do nosso acordo de cooperação com a UIT feito, parte do dinheiro já aportado, inclusive, a nossa ideia é contratar uma nova, novas consultorias agora, no início do ano, já entrar com, discutindo com o governo que revisões faremos no funcionamento, primeiro, da lógica regulatória e depois, dos processos para acomodar esse funcionamento. A nossa execução está prevista para 24 meses. Obviamente, independente desse processo formal, da coordenação, do início formal de todo esse conjunto de projetos que vão ser gerados a partir desse planejamento, algumas coisas já aconteceram, destaquei o aplicativo o próprio Snow é um elemento importante de informação, de tomar decisão, basicamente, transparência e aporte de tecnologia no nosso relacionamento com o mercado e com os consumidores. Os sistemas de informação nossos, aliás, convidamos, convidamos já algumas empresas a debater conosco, a TOTOS, que agora há pouco já esteve lá conosco, buscando aí novos modelos, inclusive, de tecnologia e de prestação de serviços de informação, para que tenhamos mais agilidade interna do que ficar lá desenvolvendo tudo com uma equipe que, em termos recursos humanos e financeiros, nunca vai crescer como a gente acha que é necessário. Então, é isso, senhores, estou à disposição para alguma troca de ideia. Conselheiro, o exercício de planejamento estratégico nas empresas, e com certeza na Anatel não é diferente, implica em escolhas, em deixar de fazer algumas coisas e escolher prioridades e fazer algumas coisas que já fazia diferentemente. Então, a título de resumo, com certeza, esse processo vai ser muito bem sucedido. Que grandes modificações nós podemos esperar para a Anatel, por exemplo, para o próximo seminário? O ano que vem, quando estivermos aqui, o que a gente vai dizer? O que a gente pode, onde é que a gente pode observar mudanças, que tipo de mudanças poderíamos ter expectativa? Qual serão? Porque o planejamento é mais amplo do que definia a agenda, o que é a prioridade em termos de revisão de conteúdo regulamentar, o que a gente está buscando na verdade é questionar qual é o nosso papel, por exemplo, para acompanhar a dinâmica da internet? O que faremos na regulamentação, o que deveríamos fazer na regulamentação de neutralidade de rede? Então, respostas concretas de conteúdo, em termos de princípios, está claro para a gente. A agência, ela ainda vive processos e uma dinâmica de anos atrás. Nós respondemos de maneira mais lenta do que deveríamos. Nós não, internamente, também temos dificuldade ainda de acessar e cruzar informações subsidiando melhor a decisão. Então, o Zerboni agora há pouco disse alguns dados que os números nos ofereceram para tomar decisão com relação à discussão, por exemplo, de investimentos, de caracterização do PMS, investimento em infraestrutura, para desmistificar ou reconstruir algumas ideias que são tidas como dadas. Então, o que nós buscamos é ser respostas concretas como o que vamos alterar em termos de regulamentação. Não tenho como adiantar, eu tenho preciso, obviamente, que o Conselho aprecie as propostas e dê a sua prova final o que acontecerá no próximo mês. Possivelmente, boa parte desse material irá à consulta pública e aí, obviamente, vai ficar mais claro alguns dos aspectos. Mas nós também temos consciência que nós temos que aguardar uma formulação de política, uma revisão de política que ainda está por vir por parte do governo, esse novo governo que começa e foca, a gente sabe, totalmente na banda larga, na construção de infraestrutura, para então sermos capazes de dizer. O que eu posso com certeza dizer ano que vem é que nós, depois de um ano de execução, é que essa revisão do modelo vai estar concluída, nossa previsão é ocupar apenas o primeiro semestre do ano que vem discutindo o conteúdo, aprofundando o conteúdo e saltando um conjunto de projetos de alteração de regulamento e o desenho dos macro processos todo refeito, todo feito. De maneira que a Anatel vai estar pronta para responder com mais agilidade, com mais, de forma mais integrada, mais razoável às demandas setoriais. Você vai precisar conversar um pouquinho mais para frente para eu dizer mais detalhes sobre o conteúdo, a não ser uma questão específica ou outra, não tem como te adiantar muita coisa. Mas, por enquanto, já é uma ótima notícia saber que a Anatel está com essa preocupação estratégica, o mundo está em transformação, o setor de telecomunicações é uma transformação fundamental. A regulamentação, você também tem competição, porque tem muitos outros atores que querem também desempenhar o seu papel, então, aí são escolhas, até onde vai a Anatel, até onde começa o outro, então deixa para o outro, não é para... Então, cada vez mais o interface da Anatel com os demais atores da sociedade já é mais intenso, então não é só mais a questão da... como você se referiu, antigamente era mais fácil tomar decisão dentro da agência, hoje, além das complexidades da própria agência, o mundo que lhe cerca é bem mais complexo, o Congresso está muito ativo, os diversos órgãos de defesa do consumidor, agora todo mundo quer defender o consumidor, o consumidor, coitado, é um bobo, não sabe escolher nada, precisa... todo mundo tem que cuidar dele, então tem que ter regulamento para tudo que é lá, tem que ter isso, tem que ter aquilo, enfim, talvez só a competição resolvesse, mas... é... é uma... é... esse é um momento que tem que fazer algumas escolhas, até onde vai, até onde... não é? deixa que ele... que ele use o poder dele de trocar para funcionar, e outro aspecto também muito importante que você de uma maneira ou de outra tocou, que é a simplificação e o custo regulatório, quer dizer, se eu puder gastar... advogados, fechem os ouvidos, se eu puder gastar um dólar menos com advogado e um dólar mais com engenheiro, provavelmente a gente vai ter mais e melhores redes do que... custo de ir a Brasília resolver pequenos problemas, é porque eu já estou com fome, já estou com fome. Então, mas eu acho que a mensagem é clara, quer dizer, o que for possível fazer para reduzir o custo regulatório, aumentar a eficiência, a facilidade de relacionamento com a agência para as operadoras competitivas é fantástico, porque o custo de uma passagem para Brasília tem outra aplicação, pode ter outra aplicação muito mais interessante para as empresas. Muito bem, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado a todos e agora espero que tenha um bom para todo mundo.